Oi minha pincheja, sereia, bora. Hoje vai dar sol, já tá dando sol, né? Aqui é muito bonito. Você me acha bonito, Pepe? Minha princesa apaixonada por mim, né? Bora queimar. Bora queimar a pele aí porque ficar, né? E aí, tá gelada? Tá um pouquinho. É um pouco, tá menos do que ontem, né? Mas até um pouco é costuma também. É, deixar esquentar um pouco mais a água, a gente entra depois. Fazer um voo com drone aqui também. Ai, minha princesinha. E aí, vai mostrar pra eles o que você fez ontem? Voo. Amor, aponta a ilha onde eu fiz o voo ontem com o Phantom. Ó, aqui na câmera, essa daqui, ó. Tá vendo? Tem uma ilha ali, tá? Dá 5 km de distância. Eu fiz um voo com o drone ali, ó. Tá? Bem aqui, ó. Mais pra frente. Essa ilha. É. Então... São 5 km de distância. Eu fiz um voo com o Phantom. A foto que eu fiz, né, amor? Foi lindo, hein? Não, aliás... Super vale a pena. É. Vem, né, que tá ventando demais, né? É, exatamente. Tem muita bateria. É. Aí, a foto, nossa, ficou muito boa. Assim. É, eu fiz várias fotos, né? E também vídeo, tá? Veja a foto, essa foto aí, ó. Vou mostrar pra vocês aí agora. Essa foto eu fiz na ilha. A distância é mais de 5 km, mais de 5 mil metros. Perfeito, né? Perfeito, nossa. Né? Foi realmente um voo. Eu pretendo fazer o voo ali com o Mavic também. É um Mavic que adora. Fácil. O Phantom. Chegou, o Mavic vai de boa. O Mavic chega, ele chega de boa. Ele é super aerodinâmico, então assim, gasta menos bateria, entendeu? Hoje é isso aí. Bonita a praia, né? Ó, o dia tá bonito hoje. É, o dia tá bonito. Aqui é a Praia das Asturas. Vai nadar um pouquinho. Vai nadar. A pinche aí já vai nadar, entra na água, amor. Ei! E podia ter deixado chinelo lá, né? Quando é só o chinelo que vem agora, o ruim é quando é muita coisa. É. Ai ai. Mas ela não é uma gata. Faz a sereia, amor. Ó, Pipi. Tá cheirada essa água aí. Tá, né? O dia tá quente hoje, mas a água ainda não esquentou. Esquentou, não deu tempo ainda. São dez e deve ser um... Deve ser vinte pras onze ainda. É isso. É. É. É isso. Ai. Ai. Ah, não, calma. Ah, não, calma. Sabe esse povo que fica cavucando, coisa é, gente? Não faça isso. Você tava num nível assim, você cai assim. Você cai de uma vez só. Ó. Tá menor que eu ainda. Olha aí. Eita. 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 Tá gelo, né? Não. Aqui tá cheio de buraco. Eita. Vamos. Vamos andar mais pra lá. Voltei. Aí. Pulando as ondas, né? Minha princesa. É, porque as ondas não tá dando certo, não. Olha. Eita. Tem que tocar num buraco, gente. É. Olha lá. Pula onda, pula onda. Pula onda, pula onda. Minha princesa. Andou na prancha. Cuidado o tubarão vai te pegar. Ó. Buracão, gente. Olha a onda. Entrou água no olho. Entrou. Espera, deixa eu pegar uma toalha. Estas ondas tão boas pra poder surfar, hein. Não vou ali, não. Entrou. Não tô embora aí. Não tô embora aí. Não tô embora. Não tô embora. Não tô embora. Não tô embora. o povo a minha picheja nada morada nada aí vai nada peixinho vai é uma sereia vem cá a sereia você é uma sereia então vem cá é uma sereia gente a sereia uma pequena sereia né pequena né minha sereia é muito sereia a sereia pequenininha né cadê a calda bate a calda a calda não tem é verdade ó gatou pritou olha o musco é isso aí gente ó pra ter um corpo bonito meu tem que ir na academia é um corpo bonito pro verão é corpo bonito pro verão é é já viu tubarão nadar vou mostrar pra você você ficou tá bom que eu vai tubarão vai pegar na rua vai tubarão de oculto né E aí 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 Olha a onda Olha a onda Olha a onda Olha a onda E aí E aí Abusado esse chalvareiro com sigma Não dá pra falar a mulher que já pita, né? Já pita, né? Aonde, 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 aonde! Ó, pega a onda! Ei! Ó, gente, tá lá no fundo, né? Cadê você, neném? Tô aqui, Pepe! Deixa eu ver... Tá tirando a ramela, amor! Olha! Tá tirando a ramela, Pepe! Tem ramela, tem ramela! Tem ramela fortinho! É, é, que chega! Você vê se falando do que você pega de roupa? Sim! Você vai, não? É, 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 é... É, é a questão do inocente, né? Não tá mais o que eu vou falar! Tá gravando do que você faz! Hum! Mas é muito maguinha! Ó, maguinha, né amor? É, por que você tá sendo levada pela onda? Pequinha! Por que você tá sendo levada, né? Vai, Pepe! Vai, Pepe! Vai, Pepe! Vai, Pepe! Vem pra cá! Vai, Pepe! Vai se afogar aí, ó! Ah lá, o peixe voltou! Vai, Pepe! Vai, Pepe! Vai, Pepe! Vai, Pepe! Vai, Pepe! Que ele é fichinho! É, eu quase fiz o meu fundo aqui! Ah, eu quase fiz o meu fundo aqui! O caco tirou a amostra, né? Não! Não, não! Vem cá, o caco tirou a amostra, né? Pera aí! Que isso, amor! Não pode! Não pode! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!